Chegar pela nossa redação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a abertura do inquérito na corte contra o senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. A suspeita é de fraude em uma das primeiras delações da Operação Lava Jato. Quem está apurando toda essa situação e traz os detalhes pra gente é o repórter Brian Valencio. Brian, muito bom dia pra você. Bom dia, Manu, bom dia escola e a todos que nos acompanham. Essa informação, ela acaba de ser confirmada, eu consegui com fontes, de que de fato Sérgio Moro vai ser investigado nesse processo por uma decisão de ontem do ministro Dias Toffoli. O processo está em segredo de justiça, mas a gente já conseguiu apurar alguns dados aí dessa investigação. E agora a gente tem que relembrar uma história aqui que a gente disse aqui no RN Dia que iria chegar ao fim, mas parece que não. Tudo isso se deu porque o ex-juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, enviou processos de Tony Garcia para o STF, alegando de que o empresário e ex-político foi coagido e forçado a fazer delações. E após toda essa situação envolvendo o AP, ele ficou três meses, mas fez esse processo, enviou esse processo ao STF, a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República, já nas mãos de Paulo Gonê Branco, decidiram então pedir essa investigação e ontem o ministro Toffoli concordou. Então o que vai ser investigado, viu Manu? O Tony Garcia, que ele é um ex-deputado aqui do Paraná, ele disse que lá no começo dos anos 2000, ele serviu de espião do Sérgio Moro. Houve ali uma tentativa de fazer com que ele denunciasse políticos e induzisse políticos a falar sobre crimes e histórias que não necessariamente eram verdades. Isso dos mais variados aspectos políticos. O Tony Garcia cita, por exemplo, o Beto Richa, ele cita a Gleici Hoffman, porque ele era um político com bom trânsito, era do PSDB, né? Então seria alguém que, em tese, pelo que ele diz, conseguiria manipular outros políticos para que delatassem crimes reais e, o que é mais grave, também não reais. O que o Toffoli quer agora? Que essa investigação descubra se, de fato, essa delação embrionária que gerou toda a Lava Jato, ela foi coagida, ela foi feita por meio de coação, ela foi induzida por autoridades, por membros do Ministério Público, mas principalmente pelo então juiz e hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil. Nós já procuramos, tanto o Tony Garcia, quanto a assessoria de imprensa do senador Sérgio Moro. O Moro ainda não retornou, o Tony Garcia visualizou as mensagens, ainda também não deu nenhuma declaração, mas o que a gente pode adiantar é que sim, já há esse inquérito aberto e que o processo segue em segredo de justiça, por determinação do ministro Dias Toffoli. O que o Dias Toffoli entendeu nesse despacho, na parte que eu tive acesso, Manu e Escola, é que o Tony Garcia serviu de grampo ambulante para obter provas contra integrantes da política e do sistema judiciário do Paraná. E aí, então, essa investigação vai tentar apurar isso, mas desde o começo, desde que essas acusações vindas por parte de Tony Garcia vieram a público, porque o Tony tem falado isso publicamente, ele tem delatado e ganhou o apoio do então juiz Eduardo Apio, o Sérgio Moro tem negado, dito que o Tony Garcia é um réu confesso e que não iria responder às acusações infundadas de alguém que já confessou crimes de corrupção ao longo da sua vida política, né? Então, a gente fica aqui no aguardo, tanto do que diz Tony Garcia, quanto do que diz hoje o senador Sérgio Moro, mas a informação de momento é que sim, mais uma investigação contra o senador paranaense Sérgio Moro no âmbito do STF, amando do Dias Toffoli, que é quem está fazendo essa revisão na Lava Jato, e vale lembrar que também, né Manu, dia 22, daqui a sete dias, a gente tem o voto do relator D'Artagnan serpassar naquele processo que pode caçar Sérgio Moro como senador aqui no TRE do Paraná. Esse voto deve ser aí primordial para a gente saber os rumos dessa decisão, claro, vai para o TSE independente do resultado, mas o processo do PT e PL que pede a cassação de Moro já começa a ser analisado daqui a sete dias. Então, muitos problemas jurídicos para Moro nesse começo de 2024, né? Volto com vocês aí no estúdio. É isso, Brian. Muito obrigada pelas informações. Segunda-feira da semana que vem, né? É o dia que está marcado o voto do relator do caso no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. naqueles dois processos que foram unidos, né? Um do PT e um do PL, que pedem a cassação do seu mandato por irregularidades na eleição de 2022. Mas agora vem, então, mais essa informação que acaba de chegar na nossa redação de abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal contra Sérgio Moro envolvendo essa delação premiada que aconteceu lá na Operação Lava Jato. Fui até pesquisar, Eduardo Escola, uma delação premiada que foi assinada lá em 2004. 19 anos. Ou seja, é isso, né? Vai fazer 20 anos no finalzinho desse ano, né? Que foi em dezembro de 2004, então são 19 anos aí. E agora, esses questionamentos chegando ao Supremo Tribunal Federal, a vida de Sérgio Moro, que já não estava fácil, começa a ficar ainda pior. Manu, Moro sabia que ao passar para o outro lado a vida dele seria dessa maneira. Mas acho que talvez ele sabia que seria ruim ou não seria fácil. Que ele seria um alvo, né? Que ele seria um belo de um alvo, bem estampado no meio de um alvo mesmo. A cara dele estampada no meio de um alvo. Talvez ele não imaginasse que seria tão difícil assim. Ou talvez tão cheia de obstáculos a tentar superar como está sendo essa jornada política de Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol ficou pelo caminho por conta do processo no Tribunal Superior Eleitoral. E por conta das interpretações, daquilo que ele foi condenado por algo que poderia ter acontecido e não aconteceu. Por conta de uma suposição, enfim. Moro vive o mesmo caminho de Deltan. Quando Deltan foi cassado, ou pelo menos perdeu os direitos, ou perdeu o mandato, na verdade. Logo depois veio o Bolsonaro e aí as pessoas até fizeram apostas, né? Nas redes sociais de quando seria Moro, qual seria o próximo e quando isso aconteceria. Que a Lava Jato já foi enterrada com várias pás de cal, isso a gente não tem dúvida alguma. As manobras feitas nos últimos meses, nos últimos meses de 2023 principalmente, já demonstraram que a intenção, ou pelo menos o objetivo, era fazer com que a Lava Jato fizesse parte do nosso passado. E que não estivesse no presente, ou que se estivesse no presente, estivesse bem manchada. E basicamente é isso que acontece com mais essa delação, ou pelo menos mais esse episódio da delação do Tony Garcia. É aquela delação da história de que ele era um espião. Muitas pessoas duvidavam, inclusive, que isso entraria nos processos ou seria levado de maneira mais afunda. Porém, aconteceu. Dias Toffoli foi com tudo, vai ter esse processo de suspeição. Lembrando que o José Dirceu já entrou também com um pedido no STF, no Superior Tribunal Federal, de suspeição do Moro em relação aos processos que deram quase 32 anos de pena para o ex-ministro, para o ex-deputado... Meu Deus, sumiu da minha cabeça o nome do José Dirceu. Eu estou aqui na cabeça. O José Dirceu que colocou também um processo dizendo que o Moro foi suspeito ao colocar, ou pelo menos julgá-lo e sentenciá-lo em algumas questões. E aí o Tony Garcia fez o quê nesse final de semana, sabendo dessa reviravolta, ou pelo menos desse interesse do José Dirceu de pedir a suspeição do Moro? Já escreveu lá no Twitter que, ah, eu deponho, eu posso depor contra o Moro a seu favor, José Dirceu. Ou seja, é mais um episódio. As histórias políticas que antes podiam ser polos opostos, hoje são polos bem abraçadinhos e todos mirando numa única pessoa, que é o Moro.